E de Babel E de Babel Amanhã, estreia de Silvio de Abreu A nova novela das oito Torre de Babel Olá, estou aqui novamente para mais uma análise crítica Dessa vez é sobre a telanovela Torre de Babel Silvio de Abreu, dirigido por Denis Saracen Exibida em 1998 pela Rede Broca A novela se baseava entre três elos dentro da trama O vício de droga, o rebeasmismo e a violência Na questão do casal lésbico Que era interpretado por Jean Tornon e Silva Favre O público não aceitou muito bem essas duas atrizes Fazendo o papel de lésbica E no decorrer da história Silvio de Abreu resolveu matá-las Com uma explosão dentro de um shopping Essa novela também teve o questionamento de vício de droga Pelo personagem Marcelo Antoni E a violência composta pelo personagem Julga de Oliveira e também do Tony Ramos Que por sinal, como já conhecemos Tony Ramos Um personagem romântico, um personagem doce Porque também não aceitou ele fazer um papel violento No decorrer da trama, o personagem de Tony Ramos Teve a suavidade de um bom rapaz E também temos dentro dessa novela O personagem de Cláudio de Minas Que hoje é 20 de agosto de 2020 Ela faleceu aos 63 anos E era um personagem cômico, muito divertido Ela dava a leveza para a trama Em relação a esses três focos Então era um personagem muito divertido Torre de Babel teve também a presença de Adriana Esteve Com sua Sandrinha Aquela que queria casar com um homem rico E sobressair de toda maneira É uma novela assim Que teve que ser mudada no meio da trama A trama foi toda reconstruída Adaptada para o padrão que, na época O telespectador queria Mas vale a pena rever a Torre de Babel Ainda não foi reprisada Não vale a pena ver de novo Ainda não chegou no Globoprim Mas breve, breve Vocês estão aí para ver Torre de Babel no Globoprim Até lá Um abraço para vocês Torre de Babel Últimas semanas Ângela cai nas garras da polícia E se desespera com a barra pesada da prisão Mas o perigo continua E uma nova bomba é encontrada no shopping Já tem que chamar a polícia Nesta quarta, depois do Jornal Nacional Torre de Babel Tchau 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 Tchau